Olá galerinha, hoje estou aqui pedindo de vocês para eu trazer, respondendo comentários dois Eba! Ah galerinha, já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não esteja inscrito Então bora lá para o vídeo Ah galerinha, a gente está no mês de dezembro Então eu vou postar vídeo todos os dias às 6h30 da noite Então todo dia às 6h30 da noite você vai me comprar aqui no meu canal Não se esqueça de apertar o sininho das notificações Porque quando eu receber um vídeo novo, vai estar lá Eduardo Saferrão postou um vídeo novo, super legal Galerinha, vocês estão me pedindo muito, muito, muito para fazer a Duda Responde Vou deixar uma foto lá no meu Instagram, escrito Dudinha Duda Responde Eu falo Dudinha porque é fofo Duda Responde E você pode ir lá, mandar a sua perguntinha Que eu vou responder, é o vídeo A galerinha aproveita e me segue lá no Instagram Você por favor me manda o áudio de novo Eu não consigo ouvir Ah essa aí, ela já mandou comentário para a Duda e a Duda respondeu Mostra a foto dela, elas são gêmeas, olha que lindas que elas são Gente, elas são muito bonitas, eu queria ser uma irmã gêmea, mas eu não tenho Olha que lindas que elas são Gente, são muito bonitas, sério Lindas elas Qual é o nome delas, Duda? Larissa Espera aí, vem direitinho em cima Calma aí Calma aí Lá em cima, lá em cima, que a mãe dela fala Aqui olha Oi Duda, as minhas filhas amam o seu canal, o nome delas é Raíssa e Larissa Isso mesmo, Raíssa e Larissa Elas têm 6 anos Raíssa e Larissa Beijinho para vocês Beijinho Obrigada pelo carinho Galerinha, já respondi algumas vezes ela, só que não estava gravando Duda, manda um beijinho para sua mãe Obrigada, beijinho para vocês também Ó, galerinha, a gente vai passando assim, para vocês poderem ver Olha Ó, quem está mandando um recadinho para a Duda Vamos lá, e Duda para em uma Devagar, Dudinha, para passar todo mundo Essa, não Aí ela respondendo a sua foto Foi É a Júlia Júlia Gente, como vocês conseguem esses negócios, esses emojis tão fofos A gente não consegue, sério Teve uma menininha que ela me mandou a Elsa e a Anna É, a Duda tentou conseguir o emojizinho da Elsa e não consegue Ela falou que era para clicar em cima, só que só aparecia visualizado Oi, Duda, eu assisto todos os seus vídeos Vídeos, sou linda Ela mandou Ai, gente, eu quero também Duda Duda, clica na foto dela para a gente poder mostrar a Júlia Oi, cadê a gente aqui em cima? Olha, esse, peraí, esse está batendo a luz Ai, que linda que ela é, mãe Esse é a Júlia Gente, vocês são muito bonitos Oi, Júlia, obrigada pelo seu carinho É, obrigada pelo carinho Gente, se eu demorar um pouquinho para responder, é por causa que eu respondo muito Oi, Eduardo, sou muito sua fã Acompanhe seus vídeos sempre Duda, você tem um WhatsApp? Por favor, me responde Galerinha, já tem meninas e meninos que ficam pedindo meu WhatsApp Só que minha mãe não deixa eu passar o meu número Então, é, tipo, eu não vou conseguir passar Eu queria passar, só que Cadê não? Vamos mostrar a fotinho dela, Duda Galerinha, então, tipo, eu não posso Olha Esse aqui é, qual o nome dela, Duda? Ana Paula Ana Paula, cara E eu sempre fazendo bestia Ana Paula Carvalho Obrigada pelo seu carinho Vai, Duda, qual o outro? Vamos ver esse aqui Essa é a Thalita Oi, Duda Talita Cristina dos Santos Aguiar Oi, Duda, eu te amo Eu amo sua mãe Sua mãe é você, um beijo Ai, que lindo Obrigada, Thalita A minha mãe fica encantada Tipo, se vocês falam Ai, eu amo sua mãe Aí eu fico pro meu pai Viu? Eles me amam Não, mas é verdade, sério Ah, mas é gostoso receber o carinho de vocês Obrigada Galerinha, e o meu pai gosta Quando vocês ficam chamando ele de louco Porque ele não taca na piscina Eu acho engraçado, sério Eu acho engraçado Me responde, sou sua fã, linda Quem é isso, eu te amo Ai, não, manda ver Olha, me responde, por favor Me responde, sou sua fã, linda Te amo Ai, que fofa Um beijinho pra você Thalita Gente, eu amo o nome Sofia Larissa Raíssa Isabela Manoel Duda, todo vídeo você fala isso Duda Sofia Cadê? Vamos mostrar a Sofia Oi, Duda Meu nome é Sofia Eu acho que ela esqueceu de botar Oi, Duda Sou sua fã Meu nome é Ah, seu nome é Sofia Sofia Você é linda, Sofia Ai Um beijinho pra você, Sossô Duda já até botou um apelido em você, Sossô Gente, sério Ah, sei lá Essa aqui, ó Oi, Duda Oi, Duda Você é minha youtuber preferida Você pode me mandar um beijo no próximo vídeo Gabriela Neves Qual o nome dela? É... Gabriela Neves Ah Então Um beijinho pra você, Gabriela Neves Ah, é Só que ela vai ficar no YouTube da mãe dela Da avó dela, da tia dela É Aqui, olha Olha Que eu acho que não Gabriela Neves Um beijo pra você Ah Gente, eu amo quando vocês botam minha fotinho de perfil Olha, mãe Aqui Quando eu mostro o recadinho Um beijo Nossa Quantos emojis? Gente, eu amo emojis Oi Oi Aí eu respondi ela beijinhos e mandei aqui O que que ela mandou um áudio aí pra você? Não é perdido que você tá falando comigo Sou muito sua fã, Duda Deide Faz um vídeo eu mostrando Faz um vídeo me respondendo Por favor Tira o beijo Aí Tá respondendo Um beijinho pra você, Amanda Vamos lá Ai, meu Deus Gente, é tanta coisa que eu não consigo Vai ser essa Giovana Cadê? Vamos ver a Giovana Aqui, vamos ver a Giovana Tá cheio de gente Ih, tá cheio de amigas a Giovana Uhul Peraí Pra poder Fazendo tipo festinha Galerinha Ô, Giovana, desculpa Não consigo saber quem Qual eu vou ser uma dessas Cadê? Ai Eu me sou ótimo Duda, você é muito fofa O primeiro vídeo que eu vi Foi empurrando meu pai na piscina suja Eu me inscrevi Hoje no seu canal Você pode se inscrever no meu? Como é, mãe? Não foi Comecei Ai Pessoal Por favor, me responde Eu sou muito safã Eu sempre queria que alguém me respondesse Mas ninguém 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 Me responde Se eu tenho um WhatsApp Por favor, me falta Eu juro que eu não passo o número pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Mas só me falta Por favor Por favor Por favor Ai, gente Eu queria passar um WhatsApp pra vocês Conversar com vocês Só que minha mãe não deixa É Tem muita gente Malvada Maldosa É, maldosa E a gente queria deixar um recadinho Que tem muita gente botando O número de telefone Lá Galerinha Teve uma menina Galerinha Teve uma menina Que ela botou o endereço da casa dela E o telefone Não pode fazer isso Gente, não pode Só Se vocês quiserem me mandar Se vocês quiserem me mandar Igual essa Se vocês quiserem me mandar o telefone Pra Duda Você manda aqui No recadinho Só me manda aqui Na página Só na minha página Só a Duda vai ver Não coloca lá nos comentários Porque todo mundo vê Não pode Gente, eu não tenho bola de cristal Pra adivinhar quem é maldosa E quem é bonzinho Então, tipo A mamãe não deixa a Duda Dar o número do celular dela Então, por isso que a Duda Tem Instagram A Duda tem página no Facebook Tem o canal dela Que quando vocês querem falar com a Duda Vocês podem entrar no Instagram dela E deixar recadinho No canal também No canal dela No canal Na página dela do Facebook Que a gente lê tudo Às vezes A gente não consegue Às vezes responder tudo Porque são muitos recadinhos Mas ler A Duda lê todos É Então vamos voltar ao assunto Gente, é toda pessoa Eu nem imaginei Que ia conseguir um dia Chegar a tanta Pessoa assim Gostando de mim Gente, não Sério Que fofo Será? Vem Vamos ver Oi, Duda É uma fã Denise Chaves Bota a fotinho dela Pra gente mostrar Eu acho que é da mãe dela É da mãe dela Eu acho Eu acho que é a mãe dela Oi, Duda É uma fã Pode me ligar Bom número Eu vou botar um número Uma tarjinha no seu número Pra ninguém ver seu número Bota o vídeo dela Galerinha Por isso que Ela fez certinho Ela botou na minha página Nas páginas certinho Então Então Então, Duda Você pode ficar tranquila Tem como eu mostrar É só uma fã Eu juro É uma criança Super só fã Ai, que fofa Denise, pode deixar que eu vou entrar em contato com você Beijinho Gente, é tanta pessoa Gente, é tanta pessoa Que eu nem sei Eu sei se é que é o João Pedro Olá, Duda Gosto muito Dois seus vídeos Fofa Olá, galerinha João Pedro Obrigada pelo carinho Vai ser aqui Matheus Assis Matheus Assis Oi, Duda Você é uma fofa Adorei seu canal Obrigada pelo carinho Calma aí Vamos voltar aqui de cima Oi, Duda Sou Cle... Cleston Cle... Sou Sou Cleston Santos Que conversou no YouTube lá Eu tava com o celular do meu pai Mas eu quero ir Direto ao assunto Faz poucos dias Que eu conheci o seu canal E gostei muito Me trouxe mais alegria Como eu te pedi Sem camadas de chuquinha no cabelo E você disse que sim Eu quero que você faça Faça desenhos de olhos feitados Desculpa, escreveu algumas coisas erradas Beijos pra vocês Espero que você faça e goste Aí eu mandei um oizinho pra ele Oi Tô tremendo Eu tô lendo porque estou falando com você Gente, eu amo o caminho de vocês Sério Manda um beijinho pra ele, ó Então vai ter que fazer Sem camadas de chuquinha no cabelo E desenhando de olhos vendados Eu acho que eu não tenho Sem camadas de chuquinha Vamos comprar Sem chuchinhas Pra Duda fazer Sem camadas de chuquinha Isso vai doer Pra você, mais um beijinho pra você Pra você, Cleis Tá bom? Aham A gente vai fazer Eu acho que ele tá com o celular da irmã Se eu não tiver Tá com o celular da mãe ou da irmã Então aqui, ó Que tá A foto A foto da Emily Da Emily Eu não sei se ele tá com o da mãe ou da irmã Vamos ver Oi Tá, 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 tá Deixa eu ver Mostra a fotinho da Yasmin Oi, Yasmin Ai, ela é linda É, linda Gente, isso aqui foi no começo do canal, mãe Lá no comecinho, lembra? É Existe um recadinho na sua foto Vamos ver A raiz Raíssa Giovanna Oi, Duda Sou uma escrita No seu canal é muito legal Finalmente eu achei seu contato Me responde, por favor Vou te responder Aqui em vídeo É Pode mandar um zinho Oi 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 Um beijo pra você, Raíssa Gente, é tanta pessoa Vamos ver a Erika Fernandes Nudes Nunes Ai, que linda É Fernanda Nunes Ai, que linda Linda você, Fernanda Sou sua fã Sou sua fã número 1 Fernanda, obrigada pelo seu carinho Ah, galerinha Ah, galerinha Vamos chegar ao final Ah, galerinha Agora eu tenho o musical Agora eu tenho o musical Music Não sei pronunciar o nome E qual é o seu musical E qual é o seu musical, Lia? Gente, é o Eduardo Ferrão Só que eu gosto de Dudinha Porque é fofo Mas todo mundo lá na escola Me chama de Duda Ai eu botei É arroba Dudinha Ferrão Só que pode só colocar Dudinha Ferrão Tudo menúsculo Menúsculo que aparece Que aparece Então galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Ficando a linha do vídeo Na casa da descrição do vídeo Super beijo Para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos 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 Obrigado.